A partir de hoje o horário de funcionamento do Parque da Criança será reduzido, isso por conta de uma manutenção na rede elétrica e também da substituição de postes. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o secretário de Esportes, Juventude Lazer, Dinho Papalegos. Secretário, existe uma previsão de quando será concluída essa manutenção e como ficará os horários de funcionamento aqui do Parque da Criança? É, dando andamento aos serviços de reparo do nosso parque, achamos por bem fazer a substituição de alguns postes que estão um pouco danificados, já um pouco velhos. E para não oferecer risco aos frequentadores, achamos por bem no momento fazer a substituição desses postes. E para a segurança maior de toda a população, iremos reduzir o horário de funcionamento desse do parque, em especial o Parque da Criança, que irá ter o seu funcionamento das 5 da manhã às 8, e nesse período das 8 às 17 irá permanecer fechado para o reparo, para essa substituição desses postes, bem como também o serviço de manutenção da rede elétrica. E às 17 horas iremos reabrir e ficará até as 22 horas, para que as pessoas frequentem com maior segurança. Serão substituídos 17 postes, existe uma previsão de quando esse serviço será concluído? Isso, são 17 postes, segundo a equipe de manutenção, em torno de 7 a 10 dias no máximo, eles estarão entregando o parque mais seguro e com os reparos feitos. É dar um maior conforto para a população de Campina Grande. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações. Anchieta, e só para reforçar, a partir desta quarta-feira, o horário de funcionamento aqui do Parque da Criança será de 5 da manhã às 8 e das 5 da tarde às 10 da noite. Eu volto com você aí no estúdio. E aí